Depois só no preto aqui, ó Ó, sentem aí pessoal Você coloca aí pra captar, vai? Então pessoal, aqui ó, o intuito aqui, ó Dá um distanciamento aí, ó, pra dar um ponto aí, ó Distanciamento aí, ó Hoje o intuito aqui no Da Liga da Justiça Porém, o que vai fazer vocês viram profissionais? Primeira coisa Vamos obedecer o pai Vamos obedecer a mãe Não vamos se envolver com drogas Não vamos dar desgosto pro pai pra mãe Pra que vocês possam realmente ser um fila do bem Aqui nós vamos formar talento Sábado sim, sábado não Vai tá vindo aqui pessoas, empresários Pra ver a capacidade de vocês no futebol Vão fazer vídeo Vamos mandar vocês aí pros clubes aí Pra eles analisarem Pra que a gente possa realmente fazer vocês do quê? Ser profissionais Hoje é o primeiro dia do projeto Legal Vamos começar a vir periodicamente Vamos se dedicar às escolas Vamos tirar boas notas Hoje eu vou tá cobrando também as notas na escola Ver o boletim de vocês Se tiver reclamação na escola Eu vou lá também Tá bom? Vou lá acompanhar vocês de perto A partir de hoje eu vou tá o que adotando vocês Pra ver se sinta bem bem Eu acredito que vocês querem Não querem isso? Ou não? Se vocês querem isso aí Eu tenho certeza Porque nós vamos tá trabalhando O emocional que se torna vocês E o profissional Futuramente aí nós já vamos tá marcando aí Os futebóis aí de segunda divisão Até primeira Peneiras Vamos fazer tarefas Vamos ensinar técnicas de futebol pra vocês Tá bom se eu não entendo? Vocês jogam mais futebol de rua, não é verdade? Vamos ensinar Isso, cara Vamos ensinar técnicas Mas a realidade de vocês vai ser campo Também nós vamos jogar futebol em campo Também pra vocês pegarem o que? Um pouco do jeito O que é bater bola no sintético E bater a bola no campo Então vocês vão ver que tem uma grande diferença Mas aqui o que que acontece? A bola era fora e rápido A bola amortece Então Se você pegar uma boa técnica no sintético Com certeza Vocês vão fazer um bom futebol aí na No campo Então pessoal De pé aí Todo mundo aí Ó Praticamente Você já aqueceu Vou pedir pra vocês aqui Vou dar duas voltas no campo aí Beleza? Faz um retorno aqui já Por aqui ó Correndo aqui Você vai batendo bola lá Duas voltas no campo aí Bora É isso aí pessoal Estamos aí agora Tirando essas crianças da rua aí Pra que elas não possam se envolver com drogas Vamos realizar o sonho deles aí Que é ser um jogador profissional Vamos levar pra fazer peneira Vamos passar a técnica do futebol Sábado sim sábado Vamos ter um profissional Vamos estender também Para as terças e quinta-feiras Também a escolinha Pra que a gente possa realmente acelerar O profissional deles aí Pra gente captar mais O talento deles Mas é isso aí pessoal Um abraço E venham Todo sábado Às 14h Aqui no Clube da Aldeia Em frente ao parque Traga seu filho Pra que ele realmente venha Ser um bom atleta E outra Vamos também fazer um bom cidadão Um abraço Fique com Deus Até mais Tchau